Não, eu ia fazer tipo um, três, dois, um e... Eu ia fazer tipo um claquete, pá! Deixa comigo, eu tenho uma ideia. Vou ter uma ideia. Olá, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu conheci o meu namorado. Não, 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 não. Temos que voltar pra 2005. Quando eu e você estávamos na primeira série. Estávamos na mesma escola, mesma sala, desde pequenos, etc. E, sem que ela soubesse, claro, eu gostava muito dela. Totalmente decidido. Aquela coisa, né? Namorinho de criança, na minha cabeça, claro. Na cabeça dele, ele sonhava com um namoro comigo. Não, a gente já estava namorando. Mas não é namorando, lindo. Primeira série, nem sabia quem você era. Pois bem. Então, na sua cabeça, você sonhava em namorar comigo. Papo vai, papo vem. A gente conversava um pouquinho em... Trocando lancheira. Ia pegar lancheira lá fora, a gente conversava um pouquinho. Oi, tudo bem? E as coisas foram evoluindo, etc. Bom, primeira série eu não lembro da existência dele. Segunda série também não. A minha memória começa na terceira. Mentira. Você não lembra de mim na segunda série? Não lembro de você. Sorry. Tá bom. Terceira série, aparentemente, é onde tudo começa. Terceira série, tudo começa. Na terceira série, a gente tinha oito anos de idade. Eu, obviamente, gostava muito dela. Dois anos já. Eu queria... Eu queria sair com você. Eu queria fazer as coisas. Vendade bondada. Já na terceira, já era isso? Sim, claro. Certeza. Eu lembro que na terceira série, a sala era organizada em mesas com grupos. De quatro pessoas em cada mesa. E nós fomos colocados juntos. Então, você sentava ao meu lado. Sim. E é aí que eu comecei a notar você. Porque hoje a gente começou a conversar. Foi ele que me ensinou a instalar o meu corpo inteiro. Porque ele ficava na sala, assim, e fazia crack, crack, crack. E eu falava, eu também quero. Ele ficou me ensinando a instalar os meus dedos e tal. Que eu já mostrei aqui no canal, inclusive. Que eu tenho essa mania. Enfim, paquerinha. 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 Quarta série. Continuamos de paquerinha. Quinta série. A gente começou a namorar. Eu tinha uma cabeça de criança. Que gostava de brincar de Barbie. Que queria aproveitar a vida. E ele tinha uma cabeça de um homem romântico. Então, ele queria sair comigo pro cinema. Ele queria andar comigo de mãos dadas. Ele queria falar pra todo mundo que a gente tava namorando. E eu achava isso um absurdo. Primeiro, porque eu não estava mentalmente preparada pra isso. Segundo, que eu tinha muito medo do meu pai. Que ele era muito ciumento. E não deixava essas coisas de ficar conversando com o menino e tal. Então, esse nosso namoro... A minha exigência era que ele fosse extremamente escondido. Então, ninguém podia saber que a gente tava namorando. Então, só nós dois sabíamos que estávamos namorando. Sim. Mas, esse menino era muito emocionado. Então, ele mandava bilhetinhos na aula. Ele me dava presente. Ele era todo, todo. E só que eu não sabia aproveitar isso, né? Não tava pronta pra isso. Então, ele ficava nessa de ser um cara completamente obcecado por mim. E eu aí... Não, 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 não. Pera. Obcecado é uma palavra... Tá bom. O que que era, então? Não tô indo na show? A gente vem isso aqui rapidamente. Eu gostava de você. Muito. Sim. Aham. Mas eu gosto muito de você hoje. Eu sou obcecada. Você é obcecada hoje? Aí, a gente ficou nesse namoro. Eu lembro que a gente tinha uma sala de ciências, que era como se fosse um laboratório, assim, com mesas altas, assim. E ele gostava de sentar naquela bancada pra ficar dando a mão pra mim durante a aula. Inclusive, foi nessa aula. O que que aconteceu? Gente, a gente tinha o quê? Onze anos? Doze? Doze. Doze? Treze. Treze. Ele... O fundo do computador dele era a minha cara. Doze. Treze. O fundo do computador dele era uma foto do meu rosto. Era uma foto linda sua. Que você tinha tirado profissionalmente. Uhum. Eu adorava essa foto. E eu coloquei. E ele deixou lá. Aí, a professora viu. Esplavou pra todo mundo da sala. Ah, foto que eu não quero. Não, nada que ninguém já não soubesse. Mas a inconveniência falou mais alto também, né? O Pedro, ele era... Ele era assim... Ah, é Pedro agora? Ah. Então, imagina, desde a primeira série pra ele e desde a terceira série pra mim, até a sétima, mais ou menos, nós ficamos vivendo esse romance escondido, com muito drama, com duas pessoas que tinham cabeças em lugares completamente diferentes e eu não sabia processar isso muito bem. Então, eu não conseguia ver aquilo como uma coisa boa. Eu não valorizava tudo aquilo que ele fazia. Na verdade, era bem o contrário. Eu ficava brava quando ele fazia as coisas. Eu falava... É verdade. Você não pode fazer isso. Não sabe? Nós somos crianças. Calma, tal. Vamos com calma. E ele... A palavra calma não existia no vocabulário dele. Até porque eu era um pouco dramática, confesso, mas ele também era uma fase... A minha fase rebelde começou depois. Uma fase um pouco rebelde. Começou depois. Ele era um pouco... Um cara muito na dele, que não tava aí com ninguém, tal. Evoluído demais pra sala, entendeu? Eu sou bom demais pra essa gente. Não, não era assim, não. Eu só não tinha muita paciência. Eu não tinha paciência. A cabeça dele tava em outro lugar. Tava focado nas coisas dele. Aquela gente enchendo o saco dele. Ele não gostava de gente. Ele não gostava das pessoas. Só que ele não sabia de mim, entendeu? Basicamente era isso. Ah, e entretanto, gente... Disso tudo, na quinta série... Ele estava caminhando pela escola e ele encontrou uma pedra. Num formato de coração. Aí ele foi lá, escreveu os té na pedra. E... Hã? E aí, durante a aula, ele foi lá e me entregou a pedra. E eu achei muito fofo. E eu guardei essa pedra. Até hoje, gente. Eu coloquei tudo que ele me dava de boletim, essas coisas, eu colocava numa caixinha de memórias. E eu sempre guardei essa caixinha, que é da época da minha infância. Então, hoje, voltar e ver assim... É bem legal. Mas eu, obviamente, não sabia disso. Eu não sabia que ela tinha a intenção de guardar e ficar com isso tudo. Então, tivemos alguns desentendimentos de como continuar com o nosso relacionamento na época. E aí, evidentemente, teve um dia que a gente resolveu acabar com tudo isso. Cada um seguiu o seu caminho, eu cheguei... Não foi tão maduro assim na época. Mas, enfim... Eu cheguei, batei no pé, falando que tava tudo acabado entre nós, que eu não queria mais nada com ele. Pra ele seguir com a vida dele e me esquecer, porque não dava mais. E aí, eu virei e falei, então, você faça o mesmo. Siga com a sua vida, me esqueça. E a gente não tem mais nada. E, realmente, gente, eu não lembro exatamente como é que foram os dias logo após essa nossa briga. Porque, de novo, a gente estava na mesma escola, a gente se via todos os dias. Então, de alguma forma, a gente conseguiu quebrar esse laço que a gente tinha, mas, ao mesmo tempo, manter uma paz. Eu acho que a gente sempre se respeitou muito. Então, ao longo do tempo, eu não sei explicar. A gente só não conversou mais, a gente não interagiu mais. E eu lembro que eu pensava assim, será que um dia eu não vou sentir mais nada por ele? Porque, como eu falei, eu mandei ele seguir com a vida dele e ele seguiu com as namoradinhas e tal. Assim, esse menino virou um... Quando eu falei pra ele seguir com a vida dele, ele, de fato, seguiu. Ele começou com outros namorinhos, com outras meninas. E eu ficava vendo aquilo e eu falava, gente, realmente, a gente não teria dado certo. Porque as coisas que ele faz, eu não daria conta de fazer. Não tinha condição nem maturidade pra isso. Então, ele conversou com os namoros dele, de sair com as meninas. Enfim, não sei o que ele faz, porque a gente já não conversava mais com ele. Mas, muito importante dizer que a gente continuou estudando na mesma escola. A gente se formou da mesma escola. Então, assim, a gente conviveu junto todos esses anos. A gente sempre teve muito respeito. E, por mais que a gente mantivesse distância, simplesmente porque a gente acabou crescendo numa fase, entre aspas, decisiva e que muda muito durante, assim, você começar a virar um adolescente. E a gente cresceu meio separado nessa época. Qualquer vínculo que a gente tinha, acabou na sétima série. Então, a partir daí, eu convivia com ele na sala, mas eu não conversava com ele. Ele tinha os amigos dele, eu tinha os meus. Mas, ao mesmo tempo, não era como se a gente se evitasse. É uma coisa natural. A gente simplesmente seguiu caminhos diferentes e a gente não se envolveu mais. Ponto. Eu nem contei que você fez declaração pra mim no hotel. Não, eu não sei, não precisa contar. Você se declarou pra mim? Não, eu não. Pra todo mundo da sala. Não lembro disso. Na sexta série, mais ou menos. Não lembro disso. Enfim. Seguimos caminhos diferentes. Ele teve relacionamento. Sim. Não posso rir, pessoal. Não vou falar nada disso. Não. Tem que falar, pô. A gente faz isso, né? Quando estamos formando com a turma, você sempre olha e você fala, hum, esse aqui não vai se dar bom, esse aqui vai se dar bem, esse aqui tá ferrado. E quando eu pensava nele, eu falava, ele vai se dar bem. Que ele era um cara muito dedicado na dele, bom no que ele se colocava a fazer. E eu lembro de pensar assim, esse cara vai se dar muito bem na vida. Eu tenho certeza. E aí, a gente se formou. Os dois ficaram em São Paulo. Eu acabei indo fazer publicidade e propaganda na FAP. Ele foi estudar... No INSPER. Economia no INSPER. Mas, a gente nunca se encontrou nesse período de faculdade. Eu nunca vi ele. Por que não? Porque a gente já não convivia na escola. Não ia ser na faculdade que a gente ia começar a conviver. E era isso. Os dois estavam na mesma cidade. Mas, de novo, nenhum contato. Até que um belo dia... Eu sei. Deixa eu ver. Eu descobri que ela sou terapia. A minha mãe descobriu. Deixa comigo, deixa comigo. Bom, sempre acompanhei ela. Sempre admirei muito o canal. Sempre gostei do fato dela trabalhar e seguir as aspirações dela desde criança mesmo. E, um belo dia, eu vi no meu celular, no Instagram, que a gente estaria na mesma festa num dia qualquer. Pelo fato de eu acompanhar o canal dela, pelo fato de eu acompanhar a vida dela e com vários amigos em comum que a gente tem. Eu sabia que ela estava solteira. Eu estava solteiro. E a gente se encontrou numa festa. E aí, acabamos... Depois que a gente se reencontrou nessa festa, começamos a conversar sobre memórias que a gente tinha de épocas passadas, de quando a gente era pequeno. E os dois ficaram extremamente surpresos que a gente ainda lembrava dessas coisas que... afins. Mas muita gente via só como um namorinho de criança. E eu achava que ele via dessa forma. E eu achava que ela via dessa forma. Então, quando a gente começou a conversar e os dois realmente lembravam de momentos pontuais e marcantes, foi um choque pros dois, assim. Então, a gente, naquela hora, deu um... Eu juro que quando eu cheguei na festa e fui conversar com ele, eu fui na maior inocência. Falei, nossa, caramba, olha, faz tempo que eu não te vejo, tá? Vamos conversar, vamos bater um papo. Eu não. Pode continuar. Então, assim, eu fui pra conversar de boa. Ei, como é que tá a vida e tal? E ele já começou... Começou a... A gente percebe quando o cara não vem em cima. Pera lá. A gente conversou boas horas. Sim. Como anda a sua vida, o que você tem feito. E depois de algumas horas, a gente, assim, aquela intimidade anticuíssima vai voltando e... Aí a gente começou a conversar, assim, caramba, realmente, os dois estão em São Paulo. A gente devia começar a sair, a gente devia receber mais e tal. E... Aí é bote. Putz, foi muito bom poder ver que... Eu descobri de uma visão dela que eu não sabia que ela tinha. Naquela época, a gente conseguiu finalmente entender os dois lados da história, tudo o que aconteceu. Tanto nos anos que a gente namorava pequenininho, quanto depois, nos anos que a gente ficou mais distantes um do outro. E aí a gente combinou um dia de sair pra jantar. Aí eu passei aqui pra buscar ela. A gente foi pra São Paulo. E aí eu cheguei pra ela e falei assim, ó. O negócio é o seguinte. Eu não tô saindo com você porque... Eu quero... Te beijar. Eu não tô saindo com você porque eu te acho bonita. Eu não tô saindo com você porque... Não, eu chamei você pra sair porque... Eu realmente, assim... A pessoa que você é representa as coisas que eu mais acho importantes na vida. A gente, claro, já tinha conversado muito até esse ponto. Eu quero construir um negócio, eu e você. Nesta hora, meu cérebro... Lembrei de como é o Pedro, né? Eu falei, pronto. Tô no arrascado aqui. Voltei. Não dá pra mudar tanto assim, né? Não dá nada. Quatro meses depois, a gente estava namorando. O que você achou nosso primeiro encontro? Foi muito, muito... Diferente do que eu esperava. Juro? Juro. Exatamente a mesma pessoa que eu conheci 15 anos atrás. E ao mesmo tempo, uma versão infinitamente melhor de si mesma também. Foi muito, muito diferente do que eu esperava e... Amor à primeira vista. À primeira vista. Mas... Com... Muita... Eu ia falar calma, mas... Não vou. A gente foi levando as coisas com muita... Seriedade, muito... Muita reflexão. A gente acordou isso no nosso primeiro encontro, que... Comunicação seria sempre um pilar fundamental se a gente fosse tentar construir alguma coisa. Garanto pra vocês que só deu certo até hoje por causa disso. Eu fui um pouco resistente. Mas tem uma hora que não teve jeito. É, mas eu sabia que era isso que eu queria. Eu sabia que ia ser bom. Eu sabia que você é uma pessoa que tem um valor enorme pra mim. Você acha que tá romântico demais? Não, pode ser. Não, pode ser. Vai ser um índico. Eu vi que você era uma pessoa que tinha tudo aquilo que eu mais achava importante nessa vida. E falei... Bom... Por que não? Já perdi a chance uma vez. Não vou perder de novo. Eu sou, hoje, uma pessoa um pouco mais madura do que eu era na época. Eu tenho um pouco mais de ciência das coisas que precisam ser feitas num relacionamento. Daquelas coisas que precisam ser muito valorizadas num relacionamento. Esquece que eu ia falar um pouco mais. Vai, continua. Independente do momento. Eu sabia que esse era o próximo passo que eu deveria dar pra minha felicidade. Quando a gente saiu da primeira vez, eu já fui com uma ideia do que eu estava me metendo, né? Porque eu conheço ele, né? De novo. Só que eu não me sentia pronta pra estar dentro de um relacionamento. E eu deixei isso bem claro. Ele me respeitou muito nesse tempo. Ele é uma pessoa que eu conseguia desabafar, que eu conseguia falar o que eu estava sentindo. Até quando você me pediu em namoro. Você falou que... Que você entendia que nós estávamos em intensidades diferentes. Mas que os dois queriam chegar no mesmo lugar e que você teria a paciência de esperar e eu estar na mesma intensidade. Sim. Só pra exemplificar pra vocês. O pedido de namoro durou umas três horas. Eu fui um pouco resistente, love. Mas enfim. É. Deu certo no final. Deu certo no final. Não tinha pra onde correr, né? É. É. Tem isso também. Amarrei bem amarrado. É que sabe o que que é, gente? Lovei. Eu não sabia se eu estava pronta pra entrar num relacionamento. Mas eu sabia que eu não podia desperdiçar alguém como ele. Porque eu sei que ele é um cara, assim... Muito bom pra mim. Sabe aquele cara que você sonha em ter, só que você acha que não existe? Ele é essa pessoa. Então, nesse tempo que a gente ficou saindo, que a gente se encontrava todo final de semana e que eu passei por problemas e momentos bons também, ele estava sempre lá comigo. E a cada final de semana, a cada dia que a gente saía, ele me surpreendia de alguma forma. Então, quando ele pediu o namoro, não tinha como eu não falar sim, porque eu sabia que eu ia ser muito feliz com ele. E essas três horas foram pra eu explicar tudo isso e deixar muito bem claro. Essa é a nossa história de forma bem breve e resumida pra vocês. Quis compartilhar aqui com vocês, não só porque vocês estavam muito curiosas, mas porque é bom a gente documentar também esses momentos. Coisa boa, a gente quer compartilhar com o mundo, então eu acho que é uma história super legal, até pra vocês conhecerem um pouco mais da gente. Tem sido muito bom, um relacionamento leve, tem uma confiança muito forte. E a gente tá construindo um negócio que eu pretendo levar por todos os anos que restam aí pela frente. A gente simplesmente ficou falando por 45 minutos sobre a nossa história, não tem bateria que aguente. Me acompanhe lá no Instagram pra ver mais da gente, que eu tenho postado nossos finais de semana, enfim, lá nos stories. É isso, muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.